Olha, e depois do ouro do Ederson, ainda conquistamos mais duas vitórias no revezamento 4x100, masculino e feminino. Brasil duas vezes campeão nesse revezamento. Nossos atletas vibraram muito. Quem acompanhou pra gente foi o Marcelo Gomes. Atenção total, alargado no 4x100. É agora! Tá aí a largada! Brasil forte, Marcelo campeão mundial busca o seu quinto título pan-americano. Começa com Rodrigo Nascimento. Vem forte o time norte-americano, Estados Unidos na raia 4, Brasil diverte aqui na 3. É o Jorge Vides, vem na reta. Se aproxima time americano bem. Trini dá força na raia 8. Vem Brasil, agora na curva, Derek Souza. Tá bem o Brasil na segunda posição. A curva é importante. Por último, Paulo André, o nosso velocista. A nossa revelação, vem Paulo André. Recebe em primeiro. Vem Paulo André, abre vantagem. Faltam 40. Faltam 50 agora. Agora sim, 40. Tá chegando, 30. Vem Paulo André. Não falta mais. É Paulo André, ouro, Brasil! Ouro pro 4x100 no revezamento sensacional, Brasil! Rodrigo, Jorge Vides, Derek e Paulo André. Brasil vem bem no 4x100 feminino, hein? Nessa curva vem bem. Boa passagem da vitória pra Lohane. Vem Lohane! Vem Lohane! Time americano também forte. Canadá vem por dentro. Lohane passa bem pra Rosângela. Passou em primeiro. Rosângela abre vantagem. Vem o ouro pintando para o Brasil. Rosângela onde o 4x100 feminino. Vai pintar a metade. É ouro, Brasil! Rosângela Santos fecha o revezamento. Sensacional! É ouro, Brasil! Adriana! Foi sensacional mesmo. Nossos atletas se abraçando no meio da pista e depois dizendo Brasil tá aqui em Lima.